Cinco estudantes do ensino médio representam o Brasil na oitava edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Realizada na Romênia, a competição reúne quase 200 estudantes de 37 países. Pela internet, a repórter Priscila Machado conversou com o físico e coordenador da equipe brasileira. Vamos conferir um trecho da entrevista. Qual é a importância dessa competição como incentivo para o ensino de astronomia e astrofísica? A astronomia é a ciência mais antiga que existe e é também uma das que mais interesse desperta em todas as idades, principalmente nos jovens. Então nós usamos esse interesse do que jovens têm pela astronomia para atraí-los para as carreiras científicas. E o nosso país precisa tanto. E ao participar de uma competição como essa, eles podem ter uma chance muito grande de perceber como é a carreira de astrônomo e seguir, talvez como astrônomo, como pesquisador, nas carreiras de ciências exatas e engenharia. Isso é bom então para o currículo desse estudante, para o futuro profissional? Com certeza. Os estudantes, eles usam a participação da Olimpíada e as boas colocações que eles têm para reforçar o currículo e conseguir uma posição numa universidade de ponta. A oitava edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica vai até o dia 11 de agosto. Quem quiser conferir a entrevista completa, pode acessá-la pelo canal da TVNBR no YouTube.